Deixa eu pegar aqui, o Cleide Temporini Oficial. Vamos pegar o Green Card e podemos aplicar para o nosso filho solteiro de 25 anos? Ele pode esperar os papéis nos Estados Unidos ou não? Quanto tempo demora o processo, doutor? Sim, pode aplicar, demora 5 anos e ele só pode esperar nos Estados Unidos se ele tiver outro status legal, por exemplo. Se ele tiver um visto de estudante, se ele tiver um visto de trabalho temporário, alguma coisa que permita ele ficar legalmente nesses 5 anos. Do contrário, ele tem que esperar fora dos Estados Unidos. Como turista é impossível, porque é só 6 meses que o turista pode ficar aqui. Mas sim, quem tem Green Card pode pedir para filho solteiro.